Hoje estamos recebendo o deputado Wagner Neto para a gente fazer um balanço sobre o trabalho que ele realizou aqui na Assembleia Legislativa esse ano. Deputado, é um grande prazer recebê-lo aqui para a gente falar do seu trabalho em um ano muito atípico, né? Eu que agradeço a oportunidade, Tiago. Fico muito feliz de poder estar aqui prestando contas do trabalho do ano de 2020, que foi um ano de muitos desafios. Um ano que se iniciou com uma perspectiva e logo fomos assolados pela pandemia. Tivemos que nos reinventar enquanto parlamentares, reinventar aqui dentro da Assembleia Legislativa nas sessões plenárias que iniciou pelo aplicativo e depois passou a ser uma sessão híbrida. E muitos projetos importantes que foram aprovados durante todo o ano, projetos que a gente relatou, projetos de nossa autoria que foram apresentados, que a gente vai estar falando aqui. E também um ano das eleições municipais. As eleições municipais a qual a gente teve a satisfação de poder participar em vários municípios, mas com muitas dificuldades e com muitas limitações. Bom, primeiro eu gostaria que a gente falasse sobre os seus principais projetos. O que o senhor gostaria de destacar como projeto neste ano de 2020, esse ano tão diferente que a gente acabou de falar? Bom, lembrando, eu quero iniciar falando da Alegua Ativa, esse programa que foi criado aqui nessa gestão do Lissau e Vieira, que a gente teve a felicidade de realizar na minha cidade natal de Itapuranga. Que nós realizamos lá no final do mês de fevereiro. Foi um grande sucesso, onde a gente atendeu lá milhares de pessoas, quase 5 mil pessoas, numa cidade que tem 27 mil habitantes. Mas as cidades ali em volta, todas elas participaram em PIS e a gente ficou muito feliz. Um programa fantástico, com várias ações sociais, também com vários cursos profissionalizantes, aulão do Enem de Português e Matemática e também uma belíssima audiência pública. E onde a gente contou com várias lideranças ali e foi formalizado um documento. Posteriormente, a falar da Alegua Ativa, nós apresentamos alguns projetos de lei interessantes esse ano, mas eu quero destacar um que foi a respeito da denúncia de maus-tratos a animais em cima do projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, onde pune as pessoas que maltratam os animais. Então a gente criou um projeto de lei para a criação de um aplicativo que facilita aquelas pessoas ao ver outra pessoa maltratando o animal para fazer essa denúncia e ajudar a polícia militar a agir e punir essa pessoa que está cometendo esse crime. Quer dizer, um projeto que vem de encontro com uma pauta que está na agenda diária de discussões aqui no Brasil e aqui em Goiás, né deputado? Com toda certeza. A gente vê assim que nós ainda temos que avançar em muitos aspectos em relação ao tratamento dos animais, não só domésticos, mas também os animais de ruas que vem aumentando ao passar do tempo. Eu tenho notado isso em todos os municípios que a gente vai no interior do estado. Então a gente tem que buscar alternativas para poder minimizar esse tipo de crime. E também, como um parlamentar, o ano que vem a gente vem com alguns planejamentos aí de montar um castramóvel e rodar esse interior do estado em campanha de castração, tanto de machos quanto fêmeas, para poder controlar essa natalidade assim desordenadas de animais, principalmente de cães e gatos, que tem aumentado muito no interior. E a gente sabe que é um problema também de saúde pública, né? E também a gente tem que tentar ver alguma forma de poder ajudar nesse quesito, que eu acho que é uma área que realmente precisa ser muito bem assistida pelos representantes municipais, estaduais, pelo poder legislativo e executivo. Deputado, estamos aí chegando quase no final do segundo ano dessa legislatura. Está no meio do mandato essa legislatura. Como é que o senhor avalia o trabalho dos 41 deputados até aqui? Bom, eu avalia, sim, que durante a pandemia nós tomamos medidas extremamente importantes através da Assembleia Legislativa, aprovando aí a suplementação de gastos, principalmente na área da saúde, onde foi fundamental para a criação de hospitais regionais aí, de mais leitos de UTIs, que para minimizar aí os danos causados pelo Covid-19. A Assembleia Legislativa também devolviu aos cofres do Estado 10 milhões de reais, que com certeza também ajudou, principalmente nesse momento de pandemia, que a gente fica sem saber qual era o melhor caminho. Eu também apresentei, Tiago, durante a pandemia, um requerimento ao governador Ronaldo Caiado, solicitando a questão do fechamento dos comércios, dando autonomia aos municípios. Por quê? Porque o nosso Estado tem 246 municípios e cada município tem a sua realidade. De repente, tem município que há uma grande quantidade de pessoas infectadas com Covid e outros não. Então, assim, quando foi feito o primeiro fechamento, né, lockdown que existiu no Estado de Goiás, foi um momento, assim, que todo mundo estava ali com muito medo do que poderia ser de fato o Covid-19. E, na verdade, realmente teve vários danos, né? Muitos amigos, familiares que a gente convive, chegou a virar óbito através do contato com o vírus. Porém, também teve muitos problemas causados aí com o fechamento de comércio, de empresas, que talvez não era necessário levar em todo o Estado de Goiás, porque estava mais concentrado na capital. Mas, depois que passa, fica muito mais fácil da gente lidar com o problema. Mas, naquele momento, a gente estava ali vendo as particularidades, olhando os dois lados, o lado econômico e o lado sanitário. Então, a gente buscou fazer esse requerimento e fomos atendidos. E hoje, quem determina aí as regras são os prefeitos municipais. É lógico que o governador sempre faz seus decretos, que se o prefeito quiser acompanhar, ele pode. Mas ele pode arrochar ou flexibilizar de acordo com a realidade do seu município. Ok. Muito interessante essa questão. E, para a gente encerrar, eu gostaria de falar sobre as eleições municipais. Havia muita discussão sobre se as eleições deveriam ou não acontecer. Olhando para o retrovisor agora, já encerradas as eleições. O senhor acha que nós acertamos ou que nós erramos com a realização das eleições? Bom, eu acho que nós acertamos. Primeiro, porque se tornaria muito fragilizada a nossa democracia caso houvesse um prorrogamento de mandato. E a gente notou que em muitos, muitos municípios muñezos, houve uma mudança, uma renovação, onde os prefeitos que foram candidatos a reeleições, muitos deles ficaram até em terceiro lugar com votações pífias. Então, foi notório a vontade de mudança da população. Então, a vontade da população, os tempos têm que prevalecer. Agora, uma coisa que eu quero te dizer, Tiago. Realmente, foi difícil para muitas pessoas fazer campanha. Por quê? Você fazer campanha sem palanque, sem poder ter mobilização. Muitas vezes, a gente chegava no interior, o pessoal esquecia tudo isso. Então, ali poderia trazer danos, como a proliferação do vírus, do Covid. Mas, assim, no contexto geral, eu acho que por mais que talvez o resultado não foi o conforme o esperado para muitas pessoas que trabalharam, mas a democracia é isso. A vontade popular tem que prevalecer. E os poderes constituídos, eles são elegidos pelo povo. Então, se foi bom ou se foi ruim, se vai ser bom ou se vai ser ruim, a gente vai ver isso. Quem teve a oportunidade de escolha foi o povo. Mas, com certeza, vai ficar marcado para a história, né? Porque os meios de comunicações, o WhatsApp, foi muito utilizado. E eu fiquei muito preocupado, foi principalmente com as fake news que foram criadas. E alguns lugares acabaram, através das fake news, elegendo prefeitos e vereadores, que eu acho que isso é muito ruim para a sociedade. Deputado Wagner Neto conversando conosco. Deputado, um forte abraço. Muito obrigado pela participação. E até a próxima oportunidade. Tiago, eu que agradeço a oportunidade. Quero pedir a todos os telespectadores que quiserem acompanhar os nossos trabalhos através das mídias sociais, eu tenho o meu Instagram, depvagnerneto, ou também o depvagnerneto no Facebook, porque a gente vai estar ali sempre prestando contas das nossas andanças no interior. Espero estar aqui numa próxima, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e muito obrigado. E a todos vocês também que nos acompanharam, muito obrigado. Um forte abraço para todo mundo. E aí E aí E aí